é a palmeira chamamos a palmeira de areca bambu segundo estudos que essa palmeira ela ajuda a purificação do ar que foi pesquisada pelos americanos sobre a nasa tá eu vou mostrar pra vocês o vídeo agora dessa 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 planta na ela ela germinando já tá bom vamos lá como está pra vocês esse vídeo ok logo mostrar pra vocês o vídeo daquela planta lá já germinando vamos lá então vamos lá vamos lá vamos lá que é só a estar essa aqui tudo ela tá tudo examinando tá eu vou tirar o matinho dela na parte do vídeo só aí aí pessoal tá germinando tá tudo bonitinho examinando tem mais outra caixa aqui tem outra caixa aqui eu fiz uma caixa de quantidade boa mas aqui ó tudo examinando pois aquela correlação aquela semente que eu acabei de mostrar pra vocês que nós vamos voltar de novo lá e mostrar pra vocês tá bom vamos lá então vamos lá aqui vamos lá vamos lá que eu vou mostrar pra vocês um vídeo bacana maravilhoso tá aí é essa espécie aqui que eu acabei de mostrar pra vocês tá bom então tá aí mais um vídeo pra você um abraço fica com deus e até o próximo vídeo